Música Dos corações das montanhas, onde o passado é rei Minas Gerais revela um charme que não tem lei Cada cidade histórica, os campos de café Cada canto tem uma história que a gente não quer esquecer Oh, oh, Minas Gerais, terra de tradição Com tuas montanhas e a força do teu chão Oh, 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 no calor da tua gente, na beleza do teu sertão Eu encanto a uma melodia que toca o coração De Belo Horizonte, as pedras do ouro Cada cidade é um sonho, um verdadeiro tesouro Com a culinária rica e a cultura vibrante Minas é um lugar onde a vida é fascinante Sinto o aroma do pão de queijo e o calor da serra Com a energia que faz o espírito dançar e celebrar Ah, 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 ah Na tradição das festas e no carinho do teu povo Minas é um lugar onde a vida é fascinante Oh, 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 Minas Gerais, terra de tradição Com tuas montanhas e a força do teu chão Uh, oh, oh, no calor da tua gente, na beleza do teu sertão Teu encanto, amo a melodia que toca o coração Os belores de festa e nas noites de seresta Minas revelam uma riqueza que nunca se desgasta Entre a história e a modernidade vibrante Cada momento aqui é um sonho fascinante Coisa linda, né, mano? Minas Gerais, terra de tradição Contra as montanhas e a força do teu chão No calor da tua gente, na beleza do teu sertão Teu encanto, amo a melodia que toca o coração Minas, teu charme é um abraço fiel Teus sabores e tuas festas são Teu encanto, amo a melodia que toca o coração Minas Gerais, teu amor é o que faz sonhar Até o feira o... Minas Gerais, teus aberto, é o único que Brasil eu digo A CIDADE NO BRASIL 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 VARIA DE VARIAS IDEAS VARIAS CONVERSAS BOAS E QUEM SABE VEM COM NOVIDADES AÍ PRO ANO QUE VEM TEM AS IDEAS QUE JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO E LOGO A GENTE CONTA PRA VOCÊS AÍ A GENTE TÁ NA ENTRAIA PRINCIPAL DA CIDADE ENTÃO PASSEI POR TRÁS AQUI FUI LÁ PARA A IGREJA LÁ EM CIMA MAS TEM PESSOAS QUE PASSAM ENTRA NESSES PASSINHOS ENTRA NESSES PASSINHOS ENTRA CARRROS PEQUENOS ENTRA PASQUINH AQUI E ENTRA PRA CIDADE PRO CENTRO HISTÓRICO MAS TEM OS PASSEIOS TAMBÉM DE DE CARROÇA QUE A GENTE FEZ QUANDO VEIO COM AS CRIANÇAS NO NATAL DOIS ANOS ATRÁS BEM BACANA TAMBÉM E DOCE MUITO DOCE MUITA COMIDA GENTE BONITA A NOITE TEM FESTA JÁ HOJE, AMANHA E DEPOIS A GENTE VAI TENTANDO PARTICIPAR DO MÁXIMO DE EVENTOS QUE A GENTE CONSEGUIR AÍ COM QUALIDADE E TÁ SENDO IMPORTANTE PRA MIM ESSE PASSEIO SOLO É ORGANIZANDO MINHAS IDEIAS VOLTANDO AS ORIGENS NÉ MINHA FAMÍLIA MINEIRA É ARTE TÁVA MEIO AFASTADO DISTO E SENTO FALTA É EU PRECISO ESTAR NA MATA EU PRECISO ESTAR COM ARTISTAS ISSO ME RECARREGA E TRAZ PROS MEUS DESENHOS COISAS NOVAS NÉ É ISSO QUE EU GOSTO DE FAZER COISAS NOVAS E NÃO FICAR REPETINDO É O SANTE HISTÓRICO FICA FILHINHA DE CHARRETE OS CARAS FAZEM UMA FILA PRA ATENDER A GALERA E O PASSEI É BEM NECAL BALANÇA MUITO FAZEM O QUE É DIVERTIDO FAZEM CIDADE MENEZAS A GENTE TEM MUTO SEMPRE MITA IGREJA NÉ E AQUI A GENTE TEM UM ALE DE FRENTE JÁ TEM OUTRA ATRAVESSA RUA JÁ TEM OUTRA SOBE OUTRA LADEIRA TEM MAIS UMA a árvore maravilhosa aqui, vamos que vamos! Nunca melhor, não há e não tem, entre as serras, no horizonte, onde o sol mais cedo esconde, nosso ar bem cheio do verde, e a leiprosa é o ar em verde, em Minas não temos mar, Deus fez assim, pra ninguém mudar, nosso mar é o céu azul, de leste a oeste, de norte a sul, eu sou de Minas Gerais, das serras, dos minerais, libertas e será também, tudo é melhor, o ano tem, Cascatas e cachoeira, não há quem não se alucina, matando a sede e a canseira, monte das águas cristalinas, nos versos desta canção, com orgulho posso dizer, meu paraíso é o sertão, Minas Gerais, meu bem querer, O chão de Minas Gerais, das serras, dos minerais, libertas e será também, tudo é melhor, o ano tem, As cartas e cachoeiras, não há quem não se alucina, matando a sede e a canseira, monte das águas cristalinas, Cascatas e cachoeira, com orgulho posso dizer, meu paraíso é o sertão, Minas Gerais, meu bem querer, Eu sou de Minas Gerais, das serras, dos minerais, libertas e será também, tudo é melhor, o ano tem, Logo em Minas Gerais, das serras, 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 das serras. E provisências- Delete! E com os todos os entendacos em Conhe investigam 하�? Tchau. 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 Eu sou de Minas Gerais, das Serras dos Minerais, libertas que será também lugar melhor lá e não tem. Entre as serras no horizonte, onde o sol mais cedo esconde Nosso ar vem cheio do verde e eleproso é o ar em verde Em Minas não temos mar, Deus fez assim pra ninguém mudar Nosso mar é o céu azul, de leste que oeste, de norte a sul Eu sou de Minas Gerais, nas serras dos minerais Libertas que será também, tudo é melhor, o ar não tem Cascatas e cachoeira, não há quem não se alucina Matando a sede e a canseira, monte das águas cristalinas Nos versos desta canção, com orgulho posso dizer Meu paraíso é o sertão, Minas Gerais é o bem querer Eu sou de Minas Gerais, nas serras dos minerais Libertas que será também, tudo é melhor, o ar não tem As cartas e cachoeiras, não há quem não se alucina Matando a sede e a canseira, monte das águas cristalinas Nos versos desta canção, com orgulho posso dizer Meu paraíso é o sertão, Minas Gerais é o bem querer Passando aqui a última voltinha em Tiradentes, despedi da galera Entrando agora pela hora que eu não entrei nenhuma vez Esses dias tem muita gente, e hoje está tranquilo, eu vou passar para vocês ver E molhado, e mais que fica um pouco desconfortável, fica muito charmoso, né A água dá esses reflexos aí, entre as pedras, e eu gosto muito Dá umas fotos novos, a serra hoje não dá para ver, olha Lá atrás, está uma negrina forte, chorando desde ontem A gente se divertiu muito, foi uma experiência incrível Isso aí para a vida toda, não tem como descrever, assim Amigos de todo lugar, Espírito Santo, Minas, São Paulo, Brasília, Ceará, Recife Foi muito legal mesmo, só tenho a agradecer a todo mundo aí E espero ano que vem poder estar de novo aí com o pessoal, curtindo Que foi muito legal mesmo, fora as outras pessoas que não estavam expondo também Mas que foram sensacionais, o pessoal da produção, o pessoal da equipe da Semana Criativa, né E, puta, isso aí não tem o que falar, isso aí é muito legal mesmo Quem puder vir ano que vem, já deixa a agenda no jeito